Não sei, não sei, assim você me vai Ai, eu sei te pegar, ai, ai, eu sei te pegar Delícia, delícia, assim você me vai Ai, eu sei te pegar, ai, ai, eu sei te pegar Sábado na balada A galera começou a dançar E você é menina mais linda Também é grato que você ia falar Não sei, não sei, assim você me mata Ai, eu sei te pegar, ai, ai, eu sei te pegar Delícia, delícia, assim você me mata Ai, eu sei te pegar, ai, ai, eu sei te pegar Ai, eu sei te pegar, ai, eu sei te pegar Obrigado 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 Obrigado